Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo Vídeo de hoje eu gravei aí no Mush Muita gente me pedia pra jogar lá no Mush Então eu decidi tá jogando em live lá, tá? E eu perguntei pro meu chat se eles queriam que eu Jogasse um pouco mais sério, um pouco mais Tentando combar mesmo, um pouco mais tryhard E saiu isso daí pra vocês Espero que vocês curtam Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos aí Jogando um pouquinho mais sério Deixe seu like e comente pra eu saber, tá bom? Se você só prefere ver eu zoando, abusando Fazendo minhas loucuras aí Comenta também que assim eu sei o que vocês Preferem aqui no canal e é isso Tamo junto, valeu, assiste o vídeo, deixa o like Deixa o like, hein mano Se você não deixar o like, eu vou Olha que eu te agrido Então vai, vocês querem ver o seu fake Tryhardzinho aqui? Sou fake tryhardaço, vou jogar umas aí, vai Vamos ver, vamos ver, tô gravando Não tem uma escada pra subir aqui não? Mano, que mapa bom, velho Eu nem achei o terceiro baú, eu vou pro meio Ah mano, mentira cara Vaza parça Olha lá, servidor que eu não tenho lag de bolinha Parça Não tanca, não tanca Esse machado é bom? Eu gosto desses caras que não sabem que eu ganho força quando eu mato What the fuck? O cara se tacou lava, família Família Sete kills? Ah mano, mas sei lá, velho Ah lá, e agora é isso Se eu vim pra cá, é capaz de eu morrer de queda Vou avançar nesse Nesse botzinho aí, será? Vou com a bolinha, será? Bolinha é stonks, hein? Bolinha é stonks Um minuto e vinte Vou avançar antes que acabe o tempo logo Ah, tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando, cara? Esse servidor é uma merda Meu Deus, eu vou morrer muito nisso daqui Olha que mapa top Puxa com ender, mas daí eu fico sem Não sei se vale a pena Claro que vale, rapaz What? Que dano é esse? Que dano é esse? Ah! Mano, que mapa horrível, cara Que mapa ruim, velho Chat Foi proposital, chat Eu nunca erro Uma Jitter Bridge Uh Peguei o meio inteiro pra vir um capacete E agora eu tô sozinho aqui Porque ninguém ruxa nesses mapas Uau, como eu jogo bem Ah, cara Eu sou muito burro Não é possível Olha o cara Que legal Dei um tapa no maluco Mano Eu vou embora, velho Os mapas são feitos Pra você morrer só de jeito Idiota, cara É estrategicamente Feito pra você ficar Pistolitos Todo mundo que morreu deve ter ficado Ah, mano Mas não é possível O cara me jogou uma bolinha O cara me deu um hit Mas o que eu vou fazer Se foi feito assim? Tá ligado? Eu não tenho culpa Ah, meu Deus É um mapa de maluco, velho Mais uma dos mushers Eu gosto assim Eu gosto assim Quando ele vem pra me dar os itens Que ele pegou já Eu gosto de player assim Eu coloquei um machado No meu dois Sem querer Mentira Tô usando double click Que que é isso? Como assim? Double click não é tipo um macro, não? Não pode, pô Que é isso, cara? What? Eu tô de barra fake Não adianta pedir print Mas tudo bem É nóis, mano Ah, mano A maioria dos malucos Que tá jogando aqui contra mim Tá na live, velho Esse cara tá me dando Tá me dando stream snipes Tchau Vou jogar essa regen Porque eu já escutei o cara aqui atrás Morri Valeu Mano, eu tô no modo try hard, tio O cara Fiz o cara fugir de enderpeel, parça What? Mira boa Acabou meus projétil GG Mano, eu tava full nada Ai, ai, ai Eu não gosto muito disso aqui no Mush, velho Esse cara fica muito parado Opa Vai morrer pro fogo Vai morrer pro fogo Tombas Morri What the fuck Nossa, achei que ele ia tomar knockback Ah, mano Eu vou segurar isso daqui Porque Ah lá, morri What? Eu ainda acertei um hit Olha lá o homem Tem um homem ali Sou fake try hard Mode on Oh Oh Valeu GG Vou a última aqui pro vídeo então Aí, lá vem o mapa bom Esse mapa é bom, hein, chat Olha como é bom esse mapa Presta atenção Presta atenção que esse mapa aqui é realmente bom, hein Tô nem de meme Ó, ó, ó Aí, o que você faz? Ser obrigado a subir com um bloco Que eles não colocaram uma escada Esse mapa só tem dois baús Não é possível, cara Se falar que tem três é mentira Foi Esse dali vai ficar de boa Matei, matei Nossa, errei a mira Não acredito Tá, coperei Esse daqui é meu mapa, truta Sai fora Esse daqui é meu mapa Sai fora Esse daqui é meu mapa Respeitaram, ok, meninas Pelo menos agora eu tinha a bolinha Verdade Errei Quer ver? Não Mano Cirúrgica Ah, não Desculpa Ah, eu não vi, velho Eu achei que ele tava só afk Valeu, Murilo É nóis, mano Salve aí no vídeo Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse foi o seu fake try hard Não sei se teremos mais Talvez sim Talvez não Comente se vocês quiserem Deixe seu like Pede like, chat Pode pedir like Pede like pra nós Que a gente merece like Vem pra Twitch Deixa o seu like E comenta se você quer mais Sou fake try hard Eu não sei Talvez vocês queiram Talvez não Não sei Vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que vai ser Esse vídeo, né Então é isso É nóis Valeu, falou e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau